Nós temos aqui 60 centímetros A Ferraz ficou com 70 Então eu fechei aqui, corrompou a coluna Aqui eu coloquei esse estribo Porque ele vai aqui no pezinho aqui Olha só minha gente Estou aqui amarrando as colunas da casa E eu queria mostrar Isso aqui para vocês Aqui veja bem Eu tirei um estribo da ponta Lá de cima, coloquei aqui no pé da coluna Para travar Esse arranque aqui nós temos 65 de altura Eu gosto de deixar com 70 centímetros Mas até 60 Dá para ser aceitável Então aqui a gente amarrou aqui Vou pegar aqui o arame com duas peças E eu vou amarrar aqui Primeiramente eu vou amarrar aqui em cima Porque eu dei aqui uma apertadinha Nesse arame Nesse ferro Nós demos uma leve dobradinha Porque esse tijolo de baixo Ele é de 14 Isso aqui em cima é de 11,5 Então a coluna ficou muito larga E a gente teve que dar uma leve inclinadinha nela Para elas ficarem por dentro desse aqui Olha Então essa aqui 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 agora Essa coluna aqui gente Na hora de colocar o tijolo Eu gosto de sentar Eu gosto de O certo é deixar bem folgado aqui Então aqui Esse tijolo veio para cá Então aqui eu vou ter que cortar aqui E nas próximas fileiras Eu tenho que deixar Eu sempre deixo Dois dedos Aqui embaixo Dois dedos para caber concreto Esse aqui eu acabei Devido apertou lá no meio Eu tive que trazer para cá Mas depois eu vou cortar aqui Com a serra mármore Ou então Corta assim Leva assim Corta todinha assim Um pouquinho assim Dá para quebrar Que a tábua vai vir aqui assim A tábua é 30 Então se a tábua é 30 Eu vou deixar aqui 2,5 Aqui de concreto Deixa aqui 2,5 Aqui de concreto Nessa parte aqui Então ela vai até lá Então aqui tem que amarrar Todinha aqui Então esse estribo aqui É muito bom Para travar o pé da coluna Então aqui agora A gente vai pegar E vai amarrar Todos os estribos Se você puder Deixar um like Para ajudar o canal A gente agradece Isso é muito importante Então nós vamos aqui Põe por aqui Vejamos que esse estribo aqui Ele ficou Uma emenda para cá Outra para cá Aqui não tem emenda Então ficou tudo intercalado Então aqui é muito importante Que nós façamos isso aqui Eu gosto de amarrar com duas peças Dá um pouco mais de trabalho Mas Quando amarra fica muito bom Então o canal José Maria Lina Tá Trazendo para vocês aí Assim Você aperta bem aqui Dicas boas Lembrando Ferro tem que ser de luva Essa luva aqui Eu comecei a usar ela Está com 3 dias Já furou Eu gosto dessa luva Eu gosto dessa luva fininha Porque ela Fica bem Fácil a sensibilidade Mas estraga muito fácil A luva de couro Ela é boa Mas ela é muito Muito grossa Então ela atrapalha um pouco Eu uso bastante Dessa aqui Reforça bem No arame Pronto Aqui também Isso aqui também Você reforça bem Então essas luvas aqui Você usa no máximo Uma semana Nesse trabalho Mesmo que seja com tijolo Você vê que essa mão aqui Está boa Essa aqui Onde eu pego o tijolo Corta facinho Então é uma por semana Pronto Então do jeito Você amarrou aqui Vamos amarrar o outro lado Mas independentemente Nunca é bom Você deixar essa ponta aqui De 20 centímetros Sem nada É sempre bom Pôr um estribo aqui Na pontinha aqui Para dar uma travada Legal E se você puder Entortar esse estribo Aqui para dentro É muito bom Se você puder Olha só Não é que é obrigatório Mas se você puder Fazer assim Aqui eu não sei se vai dar Mas se você puder Entortar Isso aqui vai ficar Dentro do concreto Melhor ainda Então se puder Melhor ainda Com a chave Se você puder Entortar Enquanto mais Entortar Porque vai ficar Travado dentro Do concreto Um forte abraço Até o próximo vídeo Olha Olha o Bom dia Deus abençoe Deus abençoe Cada um de vocês Que assiste o meu canal Deus dê muita saúde Muita prosperidade Para vocês Que ajudem a Zé Maria Lima A levar conteúdo Para essas pessoas De meu Deus Então gente Aqui também está no plume Bonitinho Um abração Um beijo no coração De cada um A boa bateria do celular Ou a memória Mas vamos aí Depois tem mais Viu